Escuta, 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 escuta. Tá escutando? É a voz da menina arco-íris. Não olha pra trás. Vocês têm que ir embora agora. E você mesmo? Meu Deus, ela quebrou a negra. Você quebrou a negra da rapininha. Ela tá quebrada. Oiê, falou em Miniju. A gente vai jogar Genga. Quem já jogou esse jogo? É muito legal. O que acontece? Eu tô muito chateada com a Miniju. Que pegou o meu computador e levou pra Megan. Tentou mudar minha senha. Eu não sei porque que ela fez isso. Por que que você fez isso? Ah, porque eu não tinha nada pra fazer. Aquele parquinho tá aqui com aqueles meninos jogando futebol. Não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer. Era sexta-feira à noite. Eu tinha saído pra dar aula. Tá, e aí? Daí eu fui lá no parquinho. Os meninos tavam brincando. Só tem menino aqui no condomínio, né? Tá. Daí eu não tinha nada pra fazer. O que que eu falei? Eu fui fazer alguma coisa de útil. Que eu não sei. Eu vou fazer. Pegar o computador da Ju e mudar a senha. Uma coisa muito legal. Ainda bem que eu tenho um bloqueio que ninguém consegue mudar minha senha. Ninguém. Só com a minha face. Eu posso. Porque eu posso. Não, mas eu não tô gostando muito, não. E aí, Luguinho? Se eu quiser, eu posso cadastrar minha face no seu. Não vai cadastrar, não. Que eu não vou deixar. Você tá muito estranha andando com essas mini vilãs aí. Tá ficando muito esquisita pro meu gosto. Eu vou te mandar lá pra escola de vilões de volta. Você vai ver. É assim, gente. Vamos pegar cartas para iniciantes, ó. Eu abro. Eu abro. Mini Ju. Mini Ju. Você era muito quietinha e boazinha. Quem assistiu o primeiro vídeo quando ela chegou? Que ela era super tranquila. Eu escolho uma carta. Ela não olha, tá? Ela tem dois minutos pra montar. Eu separo as peças. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu separo todas as peças. E eu falo pra ela o que tem que fazer em dois minutos. Ela vai pôr o cronômetro. Um rosa, um cinza, um branco, um amarelo e um beijo aqui, tá? Essas são as peças do jogo. Agora eu amo. Aí eu vou falar já. Em dois minutos você vai ter que montar a minha cartinha. Tá. Eu vi um pouco. Você viu? Eu vou pegar a outra, então. Não vai, não. Tá, vai. Pode apertar. Vou soltar o cronômetro, gente. Solta o cronômetro. Um, dois, três. Tá, são essas peças aqui. Você tem que colocar as duas cinzas. Não, não. As duas cinzas assim, em pé. As duas? Só tem uma? Só tem duas. Boa. Duas cinzas em pé. Uma do lado da outra. Em pé. Tá, vai em pé. Tá, agora vira de frente pra mim. Isso! A outra também. Boa. Boa. Dá pra ver aí, gente. Dá. Agora você vai colocar os dois marronzinhos na ponta em cima. Na ponta em cima do cinza. Pra cá. Deitada em cima. Não. 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 Não sei explicar. É difícil. Não. Ai, meu Deus. De frente pra cá. Vira, vira. Vira a peça. Assim, isso. Aí você tem que colocar duas assim. Uma pra cá. Difícil esse. Não tá assim, ó. Falta um minuto. É. Isso, quase isso. Só que vira. Uma de cada vez, meu amor. Não. Tava assim, tava assim. Certo. Ó, ela conseguiu chegar aqui. Vira a peça. Cue, 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 cue. Uma ova depois. E sabe o que que é isso? Um gorila. Olha aqui. Um gorila? É. Ó. Não parece mesmo, mas tá escrito aqui como um gorila. E você não ganhou. Agora sou eu que vai. Você escolhe uma peça. Agora eu vou sortear uma dúvida entre essas duas. Calma aí. Vou chamar a Megan pra eu escolher. Megan! Megan, você acha que a Megan tá aqui? Tá sim. Não, tá lá no portal. Você vai ter que ir lá buscar. Você acha que ela vai estar na minha casa? Sim. Megan, turn on. Venha até a casa da Chu. Não te escuta. Ela só escuta rapidinha. Sim. Espera. Ai, licença, tá? Alguns momentos depois... Ela é teimosa. Ela é Ju. Ju. Toda Ju é teimosa. E meu filho também é teimoso. Todo mundo toma. Eu acho que eu não tô com a Megan aqui, né? Mas ela tava no portal. Ela não estava aqui em casa. Bonitinha. Vai. Oi, Megan. Megan. Megan, Megan. Você tava tentando trocar a senha do meu computador. Mais difícil. Não confio nessa boneca. Quem confia, escreve aqui embaixo. Pode guardar, Ju. Inspirador. Se inscrevam no canal. Ju, pode falar? Ai, vocês humanos são inúteis mesmo. Não conseguem nem montar essas peças. Deixa eu. Vai. Vai. Tá. Não quero essa boneca perto de mim. Mas eu quero. Eu não. Ju, você não consegue montar um jogo sozinha. Escolhe aí um jogo que você quer. Pega as peças e eu vou adivinhar. Ah, humanos. Achou? Adivinhou? Não posso olhar. Podia ter olhado, né? O que que ganha? Dois minutos. Vou colocar aqui o cronômetro. Eu tenho que te falar? Sim. Deixa eu montar sozinha. Eu faço isso em cinco segundos. Eu que vou ter que adivinhar. Você vai me falar, você vai escolher, vai separar as peças e vocês vão falar pra eu montar, entendeu? São essas peças? Essas. Então eu vou colocar o cronômetro dois minutos aqui, ó. Eu vou conferir. Posso conferir se é essas peças mesmo? Ai, humanos. Isso é o quê? Ela é um robô. Ela é uma boneca robô. E não é sua, é da rapininha. Essa branca está no lugar errado. Ai, o cérebro humano é tão ridículo. Tá, deu 45 segundos, gente. Vai, o que que eu faço? Vai pegar... Não, você não pode pegar na peça. Peça azul em cima da peça verde. Ah, mas aí você não pode pegar. Você tem que falar o que eu tenho que fazer. Você vai pegar a peça... Dessa peça dele. 30 segundos. E vai por em cima da maraca. Exatamente. É isso? Sim. E o que que é isso? Um aspirador. E tá errado. Eu sei que tá errado. Eu sei. Calma aí. Tá, não falei. Ah, uma peça tinha que estar aqui. Cue, cue, cue. Mini Ju perdeu. Deixa eu mostrar aqui. Ó. O que que você tá fazendo aí, Megan? Eu vou montar um robô. Você vai montar um robô. É impossível dela montar um robô. Ela é um robô. Eu sei fazer tudo. Não vou. Faz um helicóptero, então. Se você sabe fazer tudo. Sabe quem tem... Sabe fazer uma coisa muito legal? Quem? A menina arco-íris. Ela foi chamada pro The Voice Kids. A menina arco-íris do mal? Foi chamada pro The Voice Kids. Pro The Voice Kids. Como que você sabe disso? Vocês tão duvidando? Não, porque a voz dela é sensacional. Vocês viram, gente? O vídeo dela cantando e interpretando e tocando piano e tal. Tá, mérito dela, ok. Mas que ela fique bem longe de mim. Pelo amor de Deus. Sabe onde ela tá ensaiando? Buraco do It. Eu sei. Portal. Eu posso falar? Pode. No andar vítima. No andar vítima. Com a Lady Joker e com a Bruxa. Uhum. Eu não vou. Você não vai. Eu não vou. Vai você. Eu não quero. Não quero saber dela. Eu não vou. Não vou. Claro que eu não vou, porque essa menina é bem distante de mim. Não vou. Ela quer transformar todo mundo em sapo, em cobra, em... Mas eu quero ouvir a voz dela. Você já ouviu? Ela tocou no piano. Mas eu quero que você vá ouvir. Ela é boa em ser do mal e ela é boa em cantar também, ué. A gente tem que admitir. Não, amor de Deus. Não, amor de Deus. Você não pode chegar perto dela. Ela vai te transformar em... Eu vou pegar o taco da Arlequina e a gente vai. Eu quero levar o taco. Não, eu vou levar o taco. Eu. Se ela quiser alguma coisa, eu dou nela. Eu que vou levar o taco. Até parece que com o taco ela vai vencer a menina com eles, não vai. Os tacos aqui, ó. Eu levo em mim. Tá, esse é o da Arlequina. Esse eu não sei nem de quem que é. Tanto vilão com tanto taco. Sim. Tá, vamos lá, vai. Eu vou lá e vamos lá. Pronto. Bora lá, Mega. Venha. Nijú, você nunca foi no andar 21? Eu não. Como não? Claro que já. Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta. Tá escutando? É a voz da menina arco-íris. Não olha pra trás. Ela tava aqui, mas ela não tava no andar 21? Você falou que ela tava no andar 21. Ela tava ensaiando agora. E agora? Ela sumiu. Menina arco-íris do mal. Minha arco-íris do mal. Minha arco-íris do mal. Minha arco-íris do mal. Minha arco-íris do mal. Black Dead Rainbow Eu vou sair correndo procurar ela Vamos, vamos lá Vamos até o andar 21, será que ela foi pra lá? Será que ela tá brincando com a gente? Eu acho que ela adora fazer jogo Eu tô achando também, Mega, vamos ver aqui Não, não tem ninguém aqui, vamos Ai, que voz bonita, né? Tá aí, vê se ela tá aí na academia, Mega Não Não Cadê a bosta? Cadê a voz? Tava uma voz Ai, a voz de novo Tá ouvindo? Tá ouvindo? Será que ela tá fazendo uma magia? Que ela tá cantando lá, mas tá trazendo a voz pra gente Isso é magia, com certeza Vamos seguir no nosso caminho Ela não tá no andar 21, ela tá por aqui Ela tá por aqui, Mini Ju Alguns centímetros depois Vai aqui, ó Tá, tá aqui Espera, espera Puxa na frente E aí, tá aqui E aí, tá aqui Você foi convidada com o The Vice Witness Onde você descobriu isso? A Mary o que te descobriu? Meio! Eu não sei bem, sei bem, sei bem A Mary, você não falou que ela acabou nela? Pronto! Tá aí, ó Você não vai saber dessas coisas? Mas eu queria que as pessoas sofrem, eu sei que você está sabendo Ela gosta da tua voz, ó Sai, sai do início, some Some daqui, some daqui Senão ela vai te... Vocês tem que ir embora agora Não E você, Mega? Não! Meu Deus, ela quebrou a Mega! Você quebrou a Mega garrafinha? Ela tá quebrada, ela quebrou, eu me juro Mega Mega turn on Mega turn on Mega! quando? Vamos lá agenda! Vou! Tudo bem! Vamos lá! É isso! Vamos lá! And I wish I came away, it's going to